Ah, dá ideia, seus pilantreiros, começando mais um vídeo um pouco diferente aqui, porque o que que pega? Eu sou o Spider-Man. Vocês estão se perguntando, Magloven, por que você está em um campo? Por que você não está enxergando em nenhuma mulher porque não tem mulher do seu lado? Que agora o pai virou jogador. Tem muita história para contar para vocês, mas a partir de hoje, esse canal também vai virar futebolístico. Muitas bolas envolvendo, muito futebol envolvido. E o negócio é o seguinte, vou ter um X1, para quem não sabe, X1 é um contra um. Dia 26, eu contra o dinossauro, tiranossauro Rex. Para quem não sabe, é o Fael Boni, que é aqui em BH. E para você que quer ver esse X1 pessoalmente, vai acontecer aqui na Arena 7. Mostra aí, câmera minha, Arena 7 aí. E vai acontecer aqui no dia 26, às 3 horas da tarde. E se você tem interesse, já me segue no Instagram, que vai ter todas as informações aqui, para você ver o X1 pessoalmente. Ah, Magloven, eu não consigo, sou muito longe, eu não consigo ir para BH para ver. Não tem importância, rapaziada, vai ter live aqui no canal dia 26, então pode ficar esperto, fechou? E o próximo a ser perdido, quer dizer, o próximo que eu vou ganhar é do Lucas Bossa, já é? Para começar, elegante, viado, eu tenho uma pessoa aqui que vocês... Ô, Zê, fica lá, fica lá. Fica lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá, o que que é isso, velho? O que que eu fico, o que é de quatro, porra? É, eu estou falando para vocês, ele quer chegar na voadora, na deselegância, velho. Ele quer chegar com o povo, olha lá, quem é gay da voadora. Você está ligado que treinar comigo, você já vai perder logo no treino, né, velho? Não esqueceram o Tom, viu, Zê? Ele está querendo treinar comigo, Zê. Ele já quer perder no treino, velho. Ele sabe que é pato, mano. Na verdade, tropa, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um desafio para propor para você aqui, viado. Eu vou fazer um desafio dia 26 contra o Tiranossauro Rex no X1. Porém, viado, eu quero que você participe. A gente vai fazer um mini campeonato aqui agora e mostrar tudo para vocês. A gente está com a tropa toda aqui, que eu vou mostrar para vocês. Porém, se você passar da primeira fase, você tem direito... Não, isso você já faz, né, viado? Se você passar da primeira fase, eu vou te dar o direito de escolher alguém para desafiar para o dia 26, para todo mundo ver. Demorou, marcha. Você vai passar da primeira fase? Mano, já passei de todas as fases. Passou em cima de mim, safado. Quando eu falar já, todo mundo só levanta a mão e fala... Fechou? Vai, vai. Aí, ó. Um, dois, três e... Quem levanta a mão é gay. Ele é gay. Para quem não sabe o que é gay, nem eu sei explicar. Pega a visão. Essa aqui é a tropa de hoje. Vamos fazer o mini campeonato de X1, para quem não está sabendo aí, ó. Só está aqui por estar mesmo. E o time vai ser o seguinte, eu mesmo já decidi. O X1 que todo mundo está esperando. Não está aqui, não, mas é eu e Bilio. O bagulho é doido. Tem tempo bom para você aqui, não, Bilio. Você vai ganhar nem do Lucas. Você acha que eu estou brincando? Desergante. E o negócio é o seguinte, vai passando de fase até chegar na final. Sete minutos. Acabou. Eu vou narrar para você. Já é, rapaziada. A partir de agora, vai começar o X1. Acompanha. Quem for campeão tem presente, hein? Mentira. Está valendo, hein? Está valendo, hein? Está valendo. Deixa eu ver. Olha, o Jacaré já pegou a bola. Já pode passar. Mas aí, aí, aí. Passou para cima. Já voltou o goleiro. Já soltou o Lombradinho. Lombradinho. Olha o Lombradinho. Pode ser o primeiro gol da partida. Sete minutos. Lembrando para vocês. Acaba o jogo. Tira. Jacaré. Jacaré conseguiu recuperar. Olha só. Jogo perigoso. Pode ser o primeiro Lombradinho. Acho que valeu. Enganou. Jacaré conseguiu. A cara, a cara. Não decepcionou o Jacaré. Pode fazer o primeiro Jacaré. Olha o Lombradinho. O Jacaré. Segurou. Tentou a pedalada. Continua. Pode ser. Tentou cortar. Segurou. Olha a jogada. Bateu. Para fora. Jacaré tentou já partir para cima. O Jacaré. Jacaré. O que é isso? Uma recupera. Cortou para a direita. Pisou na bola. Essa jogadinha. O que é isso? Agora vai fazer o primeiro Lombradinho. Jacaré está atrás. Lombradinho vai fazer. Jacaré para cima dele. Pedalou. Continuou para fazer. Jacaré. Jacaré. Defendeu. É o contra-ataque. Pode ser Lombradinho. Agora vai fazer o gol. Dá no gol. Lombradinho para fazer. Passou. Bilil. Bilil. É, Jacaré. Eu acho que a torcida não gosta de você, não. Não ia falar nada. Eu não marquei. E o Jacaré não consegue. Está muito cansado. Lombradinho tentou. Passou. Bateu. Bateu. Bilil. Já parou. Pedalou. Ficou. Passou o Jacaré. Pode ser o gol. Jacaré bateu. Para cima é o gol. É o contra-ataque. É o contra-ataque. Acabou. Vai acabar. É o último lancer na partida do Jacaré. Pode brincar com o goleiro. Pode fazer o que quiser, Jacaré. Vai para cima, bateu. Para o gol. Excelente. Está fora do jogo agora. Para o próximo aí. Para sustentar o caô, tá? O que é isso, chamou, hein? Meu, você está morto. É, Lombradinho. Eu acho que não deu para você o que você tem a falar sobre o Jacaré. É, deu ruim para você. Acho que não é. Mas cara, não tem como não, velho. Por que o pessoal está te chamando de Jacaré? Mas aí, os caras me encontram na Lagoa da Pantulha, né? Peguei meu casca de bala. Fala tudo. Vamos amassear esse cara aí. Eu estou estudando ele desde o dia que eu nasci. Valendo! Começa o jogo entre os irmãos. O que é isso? Que giga desse, please? O homem é gênio. É uma fera. É uma lenda do esporte. Já pisou. Está no campo desse aí, Fício. Vai ver lá, Lulú. Lulú, para cima dele. Passou, já ficou. Lulú, bateu. Bateu para fora. Olha o please. Opa, tentou, enganou. Lulú só segura. Bateu, please. Olha o Lulú. Pode ser uma boa jogada. Ele está confiante. O menino está muito bem. Lulú segurou. Bateu para o gol. Casca de bala para fazer a defesa. O please vai tentar chegar para cima e não sai gol de jeito nenhum. Não sabe quem é pior. Olha o please. Tentou, segurou. Pode partir. Opa. Já pisou na bola, tentou passar. O please só continua. Vai seguindo os passos de Lulú. O Lulú faz uma coisa que nem eu. Estou entendendo. Lulú passou. Pode ser o primeiro Lulú para bater. Casca de bala. Quase que entra com bola em tudo. Sorte que o peso dele não deixou. E a torcida está falando que o please vai bater para o gol. O que é isso? A torcida está pedindo para o please debrar. A torcida está pedindo para o please bater para o gol. Quase que a bola entra e segue o jogo. Um minuto para acabar e se acabar no empate vamos ter shootout. Essa pode ser a bola do jogo. Bate o please na velocidade. E agora please já cortou. Tentou para bater. Please! Beleza! Fim de jogo e a disputa é no shootout. É não. Dez segundos para finalizar. Quando eu falar está autorizado. Casca de bala já está confiante. A partir de agora está autorizado. E agora o Lulú pode ser o primeiro Lulú para bater. Casca de bala. Autorizado. Agora please. É para fazer. Para acabar. É para sair para o Brasil. O Lulú vai bater. Ele esqueceu. Esqueceu que tem bilhinho. Bilhinho de um lado e o casca de bala. E o outro vocês estão brilhando. Lulú está autorizado. É para abrir vantagem. E torcer para o please errar. Lulú. Para bater. Lulú. Eu falei. Ei mãe. É para você. Você queria adotar. Autorizado. Please. Se errar acabou. Se errar acabou. Please. Vai decidir. Vai virar. Ele não bateu. Bilhinho. Bilhinho. Please de novo. Vai bilhinho. Vai bilhinho. Vai bilhinho. Bilhinho. Vamos. Aí Jacaré. Vai virar polo. E falou que o Jacaré já deu a decisão para o Jacaré. E o please fica doido. Já sentou. Não aguenta mais nada. Perdeu o jogo para o irmão. Pois é. Eu vou falar que isso é uma coisa. Ele joga bola desde quem nasceu. Eu vou começar a bola. Não. Junto os dois. Quando eu falar Jacaré. Vocês falam. Paz na família. 1, 2, 3 e vai. Vai tomar no rabo de escote. Não. Paz em família. Vamos embora então né rapaziada. Começar o X1 aí. Mac Love. E Billy Liu. Billy Liu falou assim que é o Mac Bosta né. Vai amassar ele. Bora para cima. Bora. Mac Love. Bora fazendo essa graça né. Como sempre. A perninha. A perninha rapaziada. Short levantado. Como sempre. É com a marra né. Não tem jeito. Mac Love. Foi para cima do Bilhinho. Bora arrasto Bilhinho. Bilhinho. Concentrado Bilhinho. Estou concentrado rapaziada. Onde vem Mac Love. Bilhinho. 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 Junteta. Arran o gol. Arran o gol. Arran o gol. Goool. Mac Love. O gol de esquerda. O gol do Bilhinho. Ai credo. Bora Bilhinho. Não consegue acompanhar o Mac Love mais não. O gol. Bora Bilhinho. Bilhinho não está aguentando correr mais não rapaziada. O Mac Love está se esforçando. O máximo. O Mac Love está dando 100%. Passa do Bilhinho. Bilhinho. Bora Bilhinho. Ai. Faz o gol. Pelo amor de Deus. Nossa. Semana. Bora. Bora. Bola. É o gol. Da Alemanha. Bora Bilhinho. Pega aí. Bilhinho. Agora. É agora. É agora. Bora Bilhinho. Como é que logo. Passa do Bilhinho. Bilhinho está cansado para cara. E comeu o que? Doritos ontem rapaziada. Olha a bola tocada. Tirou passeio. Não tem tempo ruim não. Nossa senhora. Isso é um goleiro ou uma muralha? Nossa senhora. Bora. Bora. Faz o gol. Faz o gol. Vai. 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 Comilha. Agora. É agora. Vai. Vai. Nossa. O goleiro está aqui torcendo para o Bilhinho aqui rapaziada. Até do gol. Empolgação aqui para fazer a comemoração para o Bilhinho. Os dois planejamos uma comemoração. O Bilhinho vai virar o jogo. Diz ele. Trivela. Trivela. Nossa. Olha. É mais bravo. Botou o McDonald's. E o McLanche feliz no mesmo time. Gol. 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 Bilhinho. 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 Se revoltou a peça. Está muito concentrado. Não quer nem dar atenção para o vídeo. Está tranquilo. 3x2. Nossa. Ah não. Já virou um milhaço para o lado do Bilhinho. Nossa. Bilhinho. Oh Bilhinho. Recupera a bola. Bilhinho vai empatar o jogo. Nossa senhora. Logo. Tomou empatou. Sai. Vai acabar o jogo rapaziada. 4x3 ou 4x2. Fala para mim. Quanto que está? 3x3. 4x3. Tranquilo ou difícil? Vamos. Dizê-lhe que eu era um Macbosta. Mas bosta eu saio da onde? Sai da privada. Eu saio da privada. Você honrou seu nome? Credo. A partir de agora vai começar a última disputa da primeira fase. Quando a bola bateu no chão, o Tabareira a partir de agora. Foi. Começa! Já começou o Mosquidão. Chamou, hein? Chamou no drible. Falta é falta. De vergonha na cara. Levante vai jogar, meu filho. Meu Deus do céu. Levou, levou. Foi. O Legado chamou na responsa. Olha lá, pedalou para cima dele. Perdeu. Bora que ele fique. Tentou um de calcanha para cima do Legado, mas o Legado não deixou não. Um virou. Perdeu a bola. Lá vai, Mosquidão. Só ele, o goleiro. Bateu. Olha, perdeu a bola. Legado está Mosquidão na raça. Vai, Mosquidão. Vai, Mosquidão. Só ele, o goleiro. É ele, o goleiro. E bateu. Gol do Mosquidão. Aí, vambora. Bola com o Legado, hein? Legado. Está cheio de ódio o Legado. Legado. Olho no olho. Bola no pé. Lá ele. Chamou. Olha, Legado. Foi para cima dele. Chamou na raça. Bateu. Legado. Mandou. Mosquidão. Vamos ver, Mosquidão. Deixa eu ver esse trem aí, Mosquidão. Olha. Deu uma de Sodeudo. Se eu fosse você, eu ia treinar mais um Kado. Voltou. Olha o Legado. Olha o Legado. Uiá. Trevidicou, pelo amor de Deus. Esse aí merece. Bateu um McLaren feliz. Aí é foda. Só ele, o goleiro. Vamos lá, Mosquidão. Mosquidão. Golaço, pai. Está ligado? Acá tem família, né, pai? Acá tem família, pô. Fazer isso não. Puxou para o corpo. Lateralzinha. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver, Mosquidão. Ih, é não. Esse Mosquidão aí está... Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus. Ah, não. Ele pisou no meu pé, viado. Ele falou, o que é isso? Pisou no meu pé e fez um negócio. Foi falta. Foi falta. Falta de vergonha na sua cara. Você vai jogar bola? Lá vem, lá vem, Mosquidão. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver, Mosquidão. Se a morana lá... Ih, Legado está cansado. Só ele, o goleiro. Vamos ver, vamos ver. Olha a bola tocada. Virou passeio. Ele tropeçou na sua própria ruindade. Viu ruim. Olha, ele driblou todo mundo. Vai fazer. Ah, meu Deus do céu. O que é que você sente depois de simplesmente humilhar o seu adversário? Esperava mais, botava no medo, falando que era o melhor, né? Muito simples, rapaziada. Acabou. A partir de agora, semifinal para vocês aí, ó. É isso, então, velho. A Mosquidão já falou de mim aí. Vai ser eu e Mosquidão. É isso, segundo. Lulu e Jacaré. Lulu e Jacaré vai começar agora, porque ele acabou de jogar. Então, vamos deixar a bola depois. A partir de agora, o Lulu e Jacaré na semifinal. Cinco minutos contados. A partir de agora, se preparam que o jogo vai começar. Por favor, joga a bola para cima que vai começar. Começa o jogo. Semifinal, jogo 1. Vamos ver quem passa. O Lulu, que é o irmão preferido. O Jacaré, que se juntou com o irmão do Lulu para ganhar do seu próprio irmão. E Lulu já está com a bola. Vai para cima dele. O jogo já começa. Pega no bairro para o gol. Please. Que deboche é esse, please? Com o pé. Já pedalou para cima. Jacaré, pegou. Passou. Pode ser o primeiro. Jacaré. Fechou no chão. Fazer. Lulu não quer deixar a desejar. Vai para cima de Jacaré, Lulu. Entrou. Jacaré pegou. Nada. Ele calmou o jogo para fazer a jogada. O elástico do Jacaré pegou. Lulu, camisa 10. Pode passar. Tentou. Olha a jogada, Lulu. O pedalou, passou ali do Lulu. Pode fazer o primeiro. Calmou. Calmou. Tentou batendo aí. Vai na velocidade, Lulu. O jogo está pegado. Lulu já tenta cortar para o meio. Jacaré que desarme. Pode ser o primeiro, Jacaré. Vai fazer bonito. Passando o goleiro. Opa. Opa. Vai fazer. Ah, Jacaré. O que é isso? O que é isso? Jacaré é o nome dele. É o nome dele. Jacaré e Fliss abriu para cá. Lulu já deu o break. Bateu para o gol. Tranquilo para Fliss fazer a defesa. E agora é o contra-ataque de Tio Euler. Tio Euler, o famoso Jacaré. Está partindo para cima. Fez uma pedalada. Joga de copo. Debrão para bater. Ficou. Olha o goleiro. Saiu. Tio Euler deu uma embaixadinha. Continuou. Tio Euler. Tio Euler é confiante demais, Jacaré. O que é isso? E ele vai para a senhora do elástico de Uela. Pode fazer você. Para o gol. Jacaré. Para acabar, Jacaré. Para acabar, Jacaré. Para acabar bonito. Faz o gol. Jacaré. Casca de bala. É para fazer o de orra, Lulu. É para fazer o de orra. Ele mandou nele para o gol. Fim de jogo. Jacaré. Tio Euler. A beça enjaulada. Ele mostra o seu futebol. Eu tinha tudo para ganhar dele. O mal que matou foi as drogas. Infelizmente. As drogas das pernas. Foi. Está valendo. Vai lá. Olha. Amarrando o cadastro. Está tirando onda com a cara dele mesmo. Musquitão. Olha. Musquitão. Musquitão. Para cima do dele. Mac Love. Olha. Recuperou. Olha. Mac. Foi para cima. Na responsabilidade. Levou para o meio. Bateu. Olha o gol do Mac. Sem comemorar. Sem fazer nada. Goleado. Musquitão. Faz firula demais. Joga pouca bola. Vambora. Vambora. Levou. Bateu. Olha o Billy Liu no contra-ataque. Mac Love. Chamou na velocidade. Bateu. Olha o Mac Love na raça. Só ele o goleiro. Driblou. Ah. Rum demais. Olha o Musquitão. Cortou o canto. Mano. O bicho não bate não. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Botar minha mãe para chutar. Chuta melhor. Na velocidade. Só ele o goleiro. O goleiro tampa metade do gol. Bateu para fora. Meu Deus do céu. Um gol desse tamanho. Você consegue errar. Vambora, Musquitão. Cadê? Chamou. Eu achei que ele ia dar um chapéu. Olha. Na habilidade. Levou. Musquitão. Bateu nada. Bateu nada. Furou. Olha o Mac Love. Veio. Só ele o goleiro. Na raça. Bateu. Na trave. Céu. O bicho está ruim de equilíbrio ali. Olha o empate. Olha o Mac Love. Tem a chance de recuperar. Virar o jogo novamente. Um a um é o placar. Mac Love. Foi para cima. Olhou. O goleiro bateu. Acabou. Meu Deus. Você perdeu muito gol, cara. Eu quero é churar. Vamos lá. 10 segundos para o Mac Love. 3, 2, 1. Foi. Vai lá. Mac Love. Foi. Só ele o goleiro. Só ele o goleiro. Tribulou. Foi para cima. Opa. 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 Temos um pênalti. Vamos lá. Mac Love e o goleiro. É o McDonald's contra o McLanche Feliz. Vamos embora. Mac Love. Mostrou toda a sua amarra. Partiu. Bateu. É gol dele. Ai, ai, ai. Que frieza. Valendo. É mosquitão contra Bilil. É mosquitão contra Bilil. Olha o churau. Olha o churau. Bilil. Olhou. Bateu. Na trave. Sobrou. Aquela, Bilil. Caralho. Jogou um na cara do outro. Temos uma final definida nesse exato momento. Tio Willa, viado. Pouca gente conhece, né, Zê? É jogador profissional aí. Botaféu. Nem falei para ninguém, não. Para mim é profissional, Zê. É da hora jogar com ele aqui. Vai ser um final da hora. Para quem não sabe, ele é meu treinador, Zê. Ele treina eu, tá ligado? Meus físicos, tudo que eu faço. É o Tio Willa. Então, satisfação. Mais no mais, não vai ter tempo bom. Não é igual a farra para todo mundo. É isso daí, né? Jaira, jacaré. Vai morrer agora, filho. Vai virar estampa de camisa, tá? E bora começar essa final. Mc Love versus jacaré. Quero ver quem que vai levar essa, hein? Não adianta combinar não. Valendo! E o Mc Love já vai à frente. Você está ligado. Bora, jacaré. Mostra para ele como é que faz, jacaré. Vamos ver. Como vocês podem ver, Mc Love está boladinho, Zê. Olha ali, Zê. Tirando onda com o Mc. O Mc apelou. Ligou o Nitro. Quero ver. Uh, está tirando onda. Você está doido. Coloca o replay. Mais um. Olha o gol. Gol! É o gol da Alemanha. Será que vai driblar? Vai cortar. Cortou? Não cortou? Está deixando o jacaré louco. Opa! Já deu o gol. Últimos um minuto e meio, minha tropa. Dois a um com o jacaré. Vamos ver quem vai levar essa final. E o jacaré está segurando o jogo. Fazendo aquela catima. Mas o Mc foi mais esperto. Tomou a bola. Olha o gol. O Leirão fechou o gol. Ele é o McDonald's no gol. Faz aí, gente. Volta para trás. Vai na corrida. Vamos ver se vai levar. E o Mc... Será? Será que vai? Uh! Olha o gol. O jacaré volta. Os caras estão entregando tudo. Uh! Para fora. Jacaré com a bola no pé. A torcida vai à loucura. Ih! E o Mc recupera. O jacaré está vindo. Não vai deixar de fazer. Olha o gol. Gol! E bora para os... Como é que é a palavra? Para o Xurek. Bora para o Xurek. Bola no meio. Vamos ver quem leva. Dois a dois. Final. O goleirão passando aquela força. Final, tropa. Final você já sabe como é que funciona, né? É tudo ou nada. É nada ou tudo. Bora! Vamos ver. Vamos ver. O jacarézão representa. Bililio no gol. Bililio! Continua, desce. Vai dar a saída de bola. Já deu aquele passe para frente. Vai chutar. Olha o Mc... Olha o Mc Lash no gol. Olha que golaço. Na trave! Mc Lash no gol. Que jogada linda! Eu falo com você, viado. Olha o Lollance. O jacarézão vai correndo. Bililio está no gol. Olha o chute. Cortou para o lado. Vai chutar. Gol! O Mc Lash vai para a corrida. Vamos ver se isso sai. O Mc Lash no gol. Vamos ver. E pega o goleiro. Jacarézão! Você me desculpa. Estava dormindo. Aconteceu esse jogo mesmo? Acho que aconteceu, mano. Muito fraco, né? Muito fraco. E foi mal. O Mc Lash, aqui é a tropa do jacaré. O Mc Lash, aqui é a tropa do jacaré. Você está onde? Eu. Vamos falar. Amizade é tudo. Ei!